Um cavalo que não gosta que a água toque na rosta dele, na verdade ele não tem problema com a água tocando na rosta dele, até que ele pega com a boca a água saindo da mangueira, mas ele não gosta que a gente realmente coloca a mangueira na face dele. E você consegue ver, ele é um cavalo extremamente manso, não precisa de contenção, aqui você me vê esperando porque eu sei que ele gosta de brincar com a água um pouco na boca dele, só que tem que ter um pouco de paciência, e o que eu faço para realmente evitar aquela água mais forte, vamos dizer, na cara dele? Então é bem simples, o que eu faço? Eu pego uma pano bem molhada, primeiro eu vou passar com sabão, passo na rosta dele inteira para lavar tudo bonitinho, as orelhas, os lados, a boca, tudo certinho, e depois eu passo um pano molhado para tirar o sabão. O cabelo de frente a gente joga para trás, para o pescoço, para lavar ele junto com crina, e acabou, respeito.